Tudo bom pessoal do YouTube? Mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês, toda a honra e toda a glória de Deus Porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa Hoje eu quero trazer um vídeo muito importante para todos vocês Para quem não me conhece, eu sou Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza Sejam todos bem-vindos ao meu canal Olha só que dica incrível que eu estou trazendo para vocês aqui hoje Através desse vídeo pessoal Para quem não conhece essa planta, é uma rosa do deserto que eu sou apaixonado por ela Porque quando ela flore, ela flore assim ó, em grande quantidade e fica linda como vocês podem ver Olha só pessoal, joguei 3 gotas apenas desse produto em minha planta E olha só o que aconteceu com ela É o que eu vou falar para vocês através desse vídeo aqui agora Mas antes de começar ele, eu gostaria de estar divulgando um outro canal que eu tenho É de tudo um pouco, dicas infalíveis Que é o nome dele Para quem quiser se inscrever, me ajudando pessoal e assistindo os vídeos Eu deixarei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo O link do meu outro canal Lá também falamos sobre plantas e diversos outros assuntos Olha só pessoal Esse produto aqui, para quem não conhece ele Deixa eu sentar aqui rapidinho para dar uma explicação melhor e bem rápida É porque no vidro verdadeiro dele, ele saiu a parte de cima E eu coloquei nesse vidro de colírio para não estar perdendo esse produto Mas aqui eu tenho o frasco de um outro que eu achei Esse produto aqui pessoal, é o Vitagold Potenciado Ele é para aves Mauro, o que ele tem a ver com a minha planta? Ele é riquíssimo pessoal, em vitamina B1 Não sei se vai dar para você ver aqui Vitamina B1, ele contém 4 mil miligramas E os chineses já utilizam a vitamina B1 durante há séculos Para o que? O crescimento das raízes de suas plantas Então, olha só a explicação básica que eu vou dar para vocês Quando você tem uma planta com raízes fortes E em maior quantidade Ela absorverá maior quantidade de nutrientes Então, ela crescerá mais rápido Quando ela floreir, ela vai floreir assim Em grande quantidade Ela dará mais frutos Isso não serve somente para plantas que soltam flores Como rosa do deserto e orquídeo Também serve pessoal Para frutíferas e outros tipos de plantas Como que eu utilizo ele? Mauro Você vai pegar um litro de água E acrescentar Uma, duas, três gotas Desse produto já é o suficiente Vai estar Sacudindo bem Você pode ver que ele é tão forte Que ele chega até a espumar na garrafa E vai utilizar na sua planta Mauro, de quanto em quanto tempo Eu posso fazer isso? Eu só joguei meio litro na rosa do deserto Porque a rosa do deserto não gosta muito de água Mas se for a outras plantas Você pode jogar um litro De vinte em vinte dias Você pode estar fazendo Esse método pessoal É só para crescer as raízes Para ela absorver melhor os nutrientes Mas você tem que adubar a sua planta também Aqui na minha rosa do deserto Eu utilizo dois adubos Um de três em três meses Que é o esterco da galinha curtido E o outro é o NPK 15-15-20 Com micro e macronutrientes solúvel em água Eu aplico ele de 15 em 15 dias Então pessoal Essa explicação que eu queria deixar para todos vocês Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha como gostou Compartilha, se inscreva no canal E que Deus abençoe a todos E aí E aí Vamos lá.